Fala pessoal! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde, primeiramente né? Feliz dia dos pais para todos os pais aí que assisti esse vídeo aí. Hoje domingo dia 15, mais ou menos agora deve ser umas 4 e pouco, 5 e pouco. Tá fazendo um vídeo rapidinho aí para vocês, mostrando aí como que tá as coisas, né? E é isso aí. E atualizando sobre a nossa chocadeira que não deu muito legal, mas tão contente porque a gente vai aprendendo as coisas, né? Pesquisando e aprendendo e é assim. Então galera, esse aqui é o nosso primeiro casalzinho que saiu 4 filhotes. Então, colocando aí comida bem balanceada para eles. Aí tá ali. O bichinho não sai nem a pau. Vamos ver se ela vai sair. Dá uma olhada lá nos bichinhos. Pensa que ela gosta. As 4 estão ali abrindo os bens. É isso aí. Esse é o nosso casalzinho. E ele tá sem cor aí, galera. Sem um vermelho aí. Fiz uma cagadinha aí. Se vocês quiserem, no outro vídeo eu explico. Só comenta aí se vocês quiserem que eu explico. Então, saiu. Ficou desse jeito aí. Essa era a filha dele. A fêmea morreu. Mas consegui tirar 5 filhotes. Deu 3 fêmeas e 2 machos. Esse é o nosso casalzinho também. Não aprontou ainda. O macho tá super pronto, mas a fêmea não. Vamos ver se foca. A fêmea. Mas ela tá quase prontinha já também. Esse aí é o nosso outro casal. Essa aí é a filha dele. Esse é o primeiro casal que eu mostrei pra vocês. Esse aí é o outro casal também. E esse aqui é o outro casalzinho. A fêmea tá com 3 olhos no ninho. Agora, tem esse casalzinho aqui também. O macho é super atencioso. A fêmea sai do ninho e ele já vai pro ninho. A fêmea lá. Nasceu dois filhotinhos também. Tem mais esse aqui. Esse casalzinho aqui, ó. A fêmea já aprontou o ninho ali. Provavelmente amanhã aí já começa o choco dela. Beleza? Passar aí pra vocês aí da chocadeira. Então não deu boa, galera. Uma coisa que eu esqueci de ver foi a umidade. Agora a umidade lá dentro tá 57, né? Então, quando eu iniciei o choco aqui, a umidade tava com 40, 33, então tava muito baixa a umidade. E pesquisando, pesquisando, eu vi que a umidade tem que ficar entre 50 e 60%. E a nossa temperatura lá dentro tem que ficar em média 36. Então tá aí, 36,2. É uma pequena variação do hidrômetro para o termostato. Então, não interfere muito isso não, galera. A relação, galera, quem for fazer a chocadeira aí e ter problema de umidade na chocadeira, como eu pesquisei também, se tiver problema também, é só fazer isso que eu fiz, ó. Eu fiz dois furos na lateral, aproximadamente próximo à altura dos ninhos e coloquei essa bandeja de alumínio. pode ter certeza que a tua umidade vai ficar boa. Aí, ó, quase 60%. Então, ela não passa de 60%. Coloquei um pouquinho de água, então dá pra ver aí que ela é bem baixa, a bandejinha ali de alumínio. então ficou super super boa a umidade. E com relação também a rolagem do ninho ou a inclinação do ninho na hora que o motor vai mexer, eu fiz uma adaptação melhor. então eu adaptei e agora eu vou ligar pra vocês estarem olhando como que vai ficar. Ó, galera, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, a cada duas ozes ele vai fazer esse movimento. Então, agora vai ficar show de bola. Então, esse foi o segundo segundo como é que se fala, segunda coisa, a opção que eu tive de arrumar a minha chocadeira e o mais grave mesmo foi de a umidade. De não ter olhado a umidade. Então, agora ficou super bacana a minha umidade, ó. 57, 58, 55. Então, ficou muito boa a minha umidade. E eu perdi alguns alguns ovos, mas é isso, né, galera. Tem que colocar ovos ali pra ver. Aqueles ovos ali já estavam ali, já tem mais três ali, que eu mais dois ali.